Palma da mão Vai acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça Mente o pé E manda as pés Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Suor não vai chegar Pega essa cabeça Manda essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Suor não vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pegue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão Vai saber esperar sua hora Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Pegue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta E não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se foi o bem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Não tem que marcar Não tem que marcar Não tem que marcar Muita calma nessa hora Basta acreditar que um novo dia vai Suor não vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Não tem que marcar Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Se mora vai chegar Se mora vai chegar Pega essa cabeça Mete o pé E vai na pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Se mora vai chegar Ao som do pandeiro você vai cantar Pega essa cabeça Mete o pé E vai na pé Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mete o pé Manda essa tristeza embora 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 O dia vai ganhar, sua hora vai chegar A gente é alegria, coletividade A gente é conectado com Deus A gente é harmonia, pura poesia A gente é fruto da damarineira A gente é da favela, é do asfalto A gente é da elite, é da ralé A gente é a voz do povo, do velho e do novo E sabe o sofrimento como é Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagode, futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagode, futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí É o seu prazer A gente é alegria, coletividade A gente é conectado com Deus A gente é harmonia, pura poesia A gente é fruto da damarineira A gente é da favela, é do asfalto A gente é da elite, é da ralé A gente é a voz do povo, do velho e do novo E sabe o sofrimento como é Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagode, futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagode, futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí Firmeza, firmeza total São prazer Os louco original Da ponte pra cá é nós Da zona sul de São Paulo para o mundo É São prazer no ar, vagabundo EDI, tag e ósica A gente é isso aí Isso aqui e muito mais A gente é EDI, família racionais A gente é a quebra, é a serra A zona norte A gente é a zona sul Que fecha, a banca foge A gente é o DJ, o B-Boy, o MC A gente é o bander e o negro que sorri A gente é o grafite Decorando a nossa city A gente é os meninos E os guerreiros de elite A gente é a cruz A espada, os kits Os malote, os mascote Os coiote, os beat A gente é o funk É o rap É o samba As estradas, as comadas Bombeco e as bandite A mente, uma suíte As roupas de boutique A gente é sonhador inteiro Dono de Miss Smith A gente é ator O feliz, o sofredor A gente é a beleza A tristeza, a tristeza, o amor A gente é dessa cor A gente é diamante A gente é semelhante A gente é do agente A gente é nosso criador O glória Nossa senhora, meu Deus do céu O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Toda glória, todo louvor O Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Abertura